Oi gente A minha casa foi afetada pelo furacão E eu vim aqui contar pra vocês sobre isso hoje Eu estou chorando E não tem relação, por mais que foi ruim Foi difícil Mas o meu choro hoje não é por conta disso Também já explico pra vocês E aí eu vou, com isso, explicar também Por que que eu falei duas vezes com vocês Com a questão dos vídeos todo dia É um bate-papo diferente Eu sei que vocês estão acostumados a me verem fazendo vlog Não assim, sentada, conversando Mas... Eu acho que tá na hora Sabe? Da gente ter esses papos, assim Mais calmos, sinceros Bastante Pra... Pra que eu também Fique bem, sabe? Eu quero muito... Fazer vocês felizes Quero trazer coisas que vocês gostam E eu me desafiei A fazer vlog todos os dias Porque vocês já devem saber O quanto é difícil Fazer vlog todo dia E quando aconteceu isso com a minha casa Peguei a câmera na mão E eu comecei a filmar Porque eu pensei... Logo pensei Eu não posso deixar de mostrar Sabe? Eu tenho que fazer vlog todos os dias Só que aquele era um momento difícil, sabe? Porque... Não é só sobre mim É sobre o meu marido É sobre os meus filhos O Leon tava dormindo no carro E já era tarde da noite Então eu quero aproveitar Pra mostrar pra vocês Como comer casa Mas eu quero falar um pouquinho Pra vocês também Sobre como é Viver tudo isso aqui, sabe? Vocês vivem aí O reto do dia Mas eu também vivo aqui E... Sexta-feira É um dia que a gente vai pra natação Depois da aula das crianças E a gente foi E é um dia que eu volto pra casa Logo depois da natação Porque o Leon fica muito cansado Imagina Ele estudou a semana inteira Fez aula de natação Que na água cansa, né? E dá aquela relaxada também Então ele fica muito cansado E quando ele fica muito cansado Ele fica muito estressado também Natural Toda criança fica Mas nessa sexta passada Foi diferente A mãe de uma aluna Que estuda, né? Na mesma escola que a Lara A gente tem Uma aproximação assim maior A gente é praticamente amigas, né? Eu já considero ela minha amiga Ela chamou a gente Pra ir pro shopping Olha só Acabamos de sair da natação E a Zin tá aqui comigo A Lara foi no carro Com a amiga dela E a gente tá indo Pra um outro lugar A gente ia pra casa Pra eu fazer a surpresa pra eles Mas eles decidiram ir Pra outro canto Vamos lá E tava combinado A Lara ir pra casa dela Pra brincar um pouco Com a amiguinha E quando ela chamou Pra ir ao shopping Eu não senti Cansado Sabe? Eu tava cansada Mas eu não me senti Cansado bastante Pra dizer não Muito pelo contrário Eu senti Alguma coisa me disse Vai com ela E aí Eu sem falar com o Giovanni Eu aceitei o convite E o Gil também tava cansado Né? E ele sabe Que o Leão fica cansado E aí Só depois eu falei pra ele Falei Ó Gil Eu aceitei o convite Pra ir ao shopping Tudo A gente pode jantar lá E a gente janta rapidinho E vem pra casa Ele concordou E a gente foi pro shopping Em dois carros Porque Quando a gente se encontra Na lavação Eu tô indo da escola Com as crianças E ele tá vindo do trabalho Então a gente tá com dois carros E a gente foi assim Pro shopping Quando a gente entrou Gente Quando a gente pisou No shopping Que era o tempo da gente Também pisar aqui em casa Porque fica bem na Entre A escola Minha casa pra um lado Shopping pro outro A Lara virou pra mim E falou assim Mamãe tá chovendo muito Porque ela tinha vindo No carro com a Aloysia E eu falei assim Nossa Lara Eu não vi a chuva A gente entrou aqui no shopping Não tava chovendo não E eu nem liguei pra isso E dentro do shopping A gente não sentiu O tamanho da chuva O tamanho do vento Mas As crianças foram Por pula-pula O Gil foi Pra loja de brinquedos Com o Leão Porque o Leão Não podia ir no pula-pula Sozinho E eu tinha acabado de comer Eu não aguentava Subir no pula-pula Com eles O Gil foi disfarçar Um pouquinho com o Leão Pra ele não querer ir no pula-pula E assim que a gente Colocou as crianças No pula-pula Eu com as outras duas mães A gente foi Pra fila do cinema Pra comprar pipoca E pra comprar um vinho Pra gente tomar E aí A gente desencontrou do Gil E ele me mandou Uma mensagem E falou assim Eu vou embora com o Leão Porque ele tá muito cansado E eu falei Tá bom Mas aí quando eu sentei Na mesa Com as mães Pra gente tomar o vinho Eu senti alguma coisa Assim muito Uma aflição muito grande E eu mandei uma mensagem Pra Giovanni Falei Gil Não vai agora não Fica aqui Só que eu não tava pensando Na chuva Eu nem lembrava mais Que a Lara tinha me falado Que tava chovendo E aí a Giovanni Achou meio estranho Eu falar isso Mas ele voltou Ele voltou Sentou lá Ficou lá com a gente Conversando também Nisso chegaram as crianças E foi muito incrível Que o menininho Dessa amiga Ele virou pra ela E falou assim Mamãe Você tinha falado pra mim Que no Brasil Não tem tornado Quando ele falou isso pra ela Ela tava conversando Com a outra mãe E ela quase não deu atenção Pra ele Ela só falou Ah tá bom filho Tá bom Mas é que Não tem mesmo Aqui é só uma chuva forte E quando ela falou isso Eu senti um alívio tão grande Senti uma alegria tão grande Eu pensei assim Que bom Que no nosso país Não tem essas coisas Que bom que a gente Tá segura aqui E eu me senti muito segura E aí Saindo de lá A gente voltou juntos Pra casa Praticamente juntos Eu encostei o carro Só que eu fiquei esperando O Giovanni encostar o dele também Porque eu tava sem chave E aí quando ele encostou Ele me deu a chave O Leon tava dormindo No carro dele E eu fui entrar Eu vim abrir a porta Porque eu falei assim Aí eu abro a porta E o Giovanni vai lá E pega o Leon Só que ele sempre espera Eu abrir a porta E eu já subo No quarto E já arrumo a caminha dele Pra ir Antes dele tirar o Leon do carro E quando eu tentei Eu girei a chave Porque eu tentei abrir a porta A porta não abria Tipo Começou a fazer Barulho de Vidro raspando no chão Sabe E eu achei estranho aquilo E eu empurrei com mais força E quando eu empurrei com mais força A porta não foi mesmo E aí eu falei Que o Giovanni Aconteceu alguma coisa aqui Não tá abrindo a porta Só que tava escuro Tinha acabado a energia E logo eu comecei a receber A mensagem no meu celular também De coisas que tinham acontecido Nos condomínios Aqui perto de casa Tipo Uma BMW amassada Por uma árvore Que caiu Sabe E aí eu percebi A gravidade do negócio E quando eu enfiei Minha mão Pra tentar Sentir o que tava acontecendo Eu senti um vento Muito forte dentro de casa Só que como que Um vento forte Sendo que a casa Tava toda fechada Falei Eu acho que quebrou Algum vidro Só que a gente não sabia Qual vidro tinha quebrado E aí o Giovanni veio A gente começou A tentar empurrar Ele trouxe a lanterna Do celular Tentar empurrar E a gente viu Que era um vidro verde Que tava ali Jogado Nessa parte aqui da entrada Que fica bem do lado Aqui do meu escritório E cara Quando a gente conseguiu entrar Tipo Tinha caco espalhado Pela casa inteirinha Tava toda molhada Tipo Inundou a minha casa O escritório tava inundado A sala O O O Tapete do escritório O tapete da sala O sofá da sala Que fica distante A sala é enorme Mas molhou também E aí tinha uma caixa Aqui na entrada Que era de uma banqueta Que eu comprei Pro Pro meu podcast E essa caixa Ela tava Toda destruída também Sabe Tinha muito vidro As paredes Toda pipocada A porta Toda pipocada Dos vidros E lá em cima Daí eu subi pra ver também Lá em cima tava todo inundado E é piso de madeira Tudo Fiquei mega preocupada Só que assim A gente tinha que entrar Aí a gente tinha um buraco Porque o vidro que estourou É esse vidro da frente da casa A gente tem um pé direito Um pé direito bem alto aqui Então tem essa porta Que é gigante Essa porta branca E aí tem essa parte De cima Que era um vidro E é muito grande Gente É muito grande O espaço E ele tava aberto E eu fiquei só pensando Assim né Vendo que Também o lustre A gente tinha um lustre Bem grande Assim Vocês vão lembrar Também na entrada Cumprido Ficou totalmente destruído Acabado assim Os fios soltos Então fiquei preocupada Também de Dar curto circuito Quando voltasse a energia Tudo E eu falei pra Giovanni Cara Entra com as crianças Leva eles dois pra cama Vamos levar eles dois pra cama Eu falei Vou entrar com você Vamos colocar os dois na cama Primeiro Vamos fechar a porta do quarto deles Que fica bem de frente Pro vidro que estourou Só que fica distante Falei Vamos fechar a porta do quarto E as janelas Dos quartos Tavam todas Com as persianas levantadas Porque A gente não achou Que ia chover E não tinha como baixar Falei Vamos fechar os vidros Dos quartos Vamos fechar a porta E vamos limpar a gente Aqui embaixo Porque não tinha como dormir Com aquilo Do jeito que tava Tinha que secar os pisos Pra não estragar E a gente com vela na mão Cara O vento entrando A gente tentando Sabe Deixar a vela acesa Pra conseguir limpar Porque também tem um perigo Da gente se cortar Tudo E como que a gente pega Caco de vidro É muito pesado Muito pesado E aí o Giovanni Começou a varrer Eu vim com a pazinha E a gente começou A pegar De pouquinho Em pouquinho Enchemos Três vasos Que eu tinha aqui Que era pra ter colocado Planta já E não tinha colocado E eles são mais grossos Pra ninguém Se machucar Se cortar A gente foi pegando isso Até que a gente conseguiu Realmente Limpar tudo Só que Não tinha como Passar aspirador Tudo Então Passei o pano Com bastante cuidado Pra não furar Minha mão E a gente conseguiu Pelo menos secar Os pisos E Os tapetes A gente conseguiu Colocar lá fora Uma parte que a gente Sabia que não ia molhar Se chovesse de novo Pra tomar um arzinho Pra não estragar Eu agradeci muito Porque eu sei que Se a gente estivesse aqui Poderia ter acontecido Uma coisa pior Sabe Porque As crianças brincam muito Elas brincam muito Aqui no escritório A Lara adora Ficar aqui na Na lousa E ela fica dando aula Pro Leandro e tudo E toda sexta-feira É igual Sabe A gente chega Eles vêm pra cá brincar Eu vou pra cozinha Preparar o jantar E o Giovanni Fica ali na sala Tipo Ou tocando violão Ou brincando com eles E eles ficam Não entra e sai Desse escritório Que é muito Sabe E poderia ter acontecido Algo pior Desse vidro cair Em cima da cabeça deles E ter machucado E ter matado alguém Então Eu já vinha de dias Assim Muito Com muita coisa Pra fazer É trabalhoso Gente Fazer vídeo todo dia É muito trabalhoso Mas eu faço Com muito carinho Pra vocês Sabe Com muito Com muita vontade Sabe De De trazer alegria Pra vida de vocês De realmente Trazer coisas boas Sabe Mas Eu já vinha de dias Muito cansado E dias muito trabalhosos Assim Que eu também posto Um shorts por dia Posto tiktok Vim do evento do youtube Que Com muita novidade Com muita coisa Que eu tenho que fazer Sabe Não é só fazer vídeo O meu canal O meu canal É um canal Que tá em quatro idiomas Diferentes A gente tá em francês Tá em inglês Tá em espanhol E tá em indiano E em português Também Então tudo isso Que vem por trás Vocês não sabem Que eu faço Mas assim Meu trabalho não é só Gravar Sabe Tem um trabalho gigantesco De pesquisar O que vocês estão gostando O que vocês estão querendo ver Aliás Se vocês puderem Escrevam nos comentários Coisas que vocês gostariam de ver Sabe Pra eu Pra facilitar esse meu trabalho também E pra eu trazer coisas assertivas Que vocês vão gostar Eu tô passando uma fase muito difícil Com a Lara Não vou entrar em detalhes aqui Talvez mais pra frente Eu conte pra vocês E tem a minha vida Tem meus estudos da logosofia Tem a minha faculdade de pedagogia Que eu tô fazendo Tem a minha vida de casal É um mundo todo Que não é Não consigo passar aqui pra vocês Tudo o que eu faço Então Eu queria muito Trazer isso assim De uma maneira leve pra vocês E dizer que eu tô cansada Por isso que eu tô chorando Tô bem cansada Tenho várias noites já Que eu não consigo dormir direito A gente recebeu A notícia de Uma pessoa muito querida Uma outra pessoa Muito querida Tá com o câncer terminal E eu não quero Ficar vindo aqui Falar Dessas coisas pra vocês Mas Durante meu dia Então Tá acontecendo tudo isso Entendeu Tá acontecendo tudo isso E eu tenho que Administrar bem Tudo Pra manter esse propósito Que eu tenho aqui com vocês De trazer Coisas legais De trazer A minha vida Com a minha família De uma maneira leve Gostosa De entreter vocês Sabe De uma maneira Que vocês fiquem felizes Aí do outro lado Porque eu sei que vocês também Passam por muitas dificuldades Vocês passam por muitos problemas Eu não quero trazer mais problema Pra vida de vocês Só que foi pesado Sabe A mãe do Gustavo Do filho do Gil Ela faleceu Não faz muito tempo De câncer Foi muito rápido Ela descobriu Um mês Três meses depois Ela faleceu E agora Essa outra pessoa Que é muito próxima A gente E muito querida também Tá com câncer E já sabe Que Sabe São só cuidados Paliativos Não tem cura Ou seja Muitas coisas Muitas outras coisas Estão acontecendo Muitas pessoas precisam De ajuda Eu tento Sabe Eu me esforço Pra tentar ajudar Todo mundo Muitas pessoas Com problema financeiro Que também precisariam De ajuda Só que Eu sou uma só Eu sou uma só E Eu não sou Uma pessoa Milionária Sabe A gente tem uma vida Muito boa Muito boa Graças a Deus Só que Eu preciso Trabalhar Pra garantir Meu futuro E o futuro Dos meus filhos Sabe Não sou rica Gente Tipo Ah Tá nadando no dinheiro Não Eu tenho as minhas Preocupações financeiras Também Sabe Daqui a dois anos A gente teria que voltar Pra França Ai gente Tanta coisa Que tem na minha cabeça Se você soubesse Eu não quero voltar Pra França Eu quero ficar no Brasil Mas pra gente ficar aqui O Gil precisa Tá bem também Precisa ter um trabalho Então muitas coisas E Eu quero ter Esses papos com vocês Sabe Eu quero Poder Sentar E falar Com vocês Dessa maneira Porque eu sei Que vocês também tem Coisas pra Pra me falar Que eu sei Que vocês também tem Palavras de carinho Pra me enviar Que vão me ajudar Não sou só eu Que ensino Não sou só eu Que entrego Isso daqui é uma comunidade Tem que ir E tem que voltar E eu acho que talvez Fazer vlogs A correria Que é no vlog também Não dê Essa oportunidade Pra vocês Se comunicarem comigo E eu quero ouvir vocês Tá bom É isso Esse tornado Esse furacão Não sei nem falar o nome Mas Foi bem Forte E E causou destruição Enorme Nos Estados Unidos E Miami E teve Eu acredito que teve Reflexo sim aqui Porque não é natural Não é normal Um vidro Né Desse O vidro é grosso Tava bem estruturado Caia assim Então Eu só posso agradecer De todo o meu coração Por não estarmos aqui Pra gente estar bem Todo O prejuízo material A gente trabalha E a gente compra De novo O mais importante São as nossas vidas É isso Um beijo Vou continuar com o reto do dia Falei Mas eu vou continuar Até o final do mês Continuem aqui comigo O like de vocês Assistir o vídeo todo É muito importante Tá bom? Me ajudem também Colaborando aí comigo Tá bom? Nos comentários Nos likes E nos compartilhamentos Quando vocês acharem Que a mensagem é boa Pra ser passada Por uma outra pessoa Tá? Um beijo Amo vocês E nos vemos amanhã Aqui no canal Tchau